e fala tudo bem beleza olha só que apareceu de novo aqui no canal é isso aí rapaziada muito tempo sem aparecer aqui mas estão tentando estão tentando fazer o nosso nosso canal voltar na ativa aí tá bom é só deixa o like compartilhe para gente voltar a ter alguma relevância aqui no momento beleza é a pedidos aí do um inscrito acabei me perdoa acabei perdendo o comentário dele aqui no nos vídeos mas ele pediu para a gente dar uma passadinha lá na na redeção no bairro redenção fica ali entre o bairro filipinho e o bairro do coroado beleza então a gente vai passar lá e depois a gente retorna para o fim então rapaziada sempre do like e vamos para o vídeo valeu a gente vai Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí